Eu acho que a positividade, ela te traz mais esperança de que as coisas melhorem no futuro, de que você consiga enxergar outras perspectivas, né? Porque quando você tá diante daquele problema... Você fala assim, o que? A mulher, o mundo tá acabando! Eu sou Bianca Della Fancy, youtuber, drag queen, sagitariana, portanto muito positiva, mas eu acho que a positividade pode ser tóxica. Você não acha? Mude minha ideia! Tudo bem, e você? Tudo bem! Tudo ótimo, e você? Tudo bem! Gratiluz! Gratidão! Eu acredito que positividade pode ser tóxica. Depende da situação. Eu sou muito positiva, sagitariana, já falei várias vezes, vou repetir várias vezes também. Mas eu acredito que tem situações que não cabe um conselho positivo. Existem muitos recortes sociais, muitas situações onde a pessoa precisa viver aquele momento negativo da vida dela, porque só assim ela consegue crescer. É, entendo o seu posicionamento, né? E em alguns aspectos concordo, sim, mas eu acho que a positividade, ela te traz mais esperança de que as coisas melhorem no futuro, de que você consiga enxergar outras perspectivas, né? Porque quando você tá diante daquele problema... Você fala assim, o que? A mulher, o mundo tá acabando! Eu sei, o mundo parece acabar, né? Mas até mesmo diante de uma situação dessa de pandemia, que a gente vê tantas coisas acontecendo, pessoas partindo, você ser positivo é você observar que você tá vivo, você tá com saúde, você tem o privilégio, né? E a possibilidade de vivenciar coisas que as pessoas já não têm mais. Tento ter muito cuidado, ainda mais no momento que a gente tá vivendo no Brasil, de pandemia, mil coisas acontecendo, de vender uma vida, um estilo de vida positivista. É muito perigoso. Eu acho que atinge as pessoas de uma forma negativa, né? Nossa, eu não consigo fazer, eu não consigo levantar da cama porque eu não sou positivo. Eu não consigo emprego, eu não consigo sair daqui porque eu não sou positivo. E eu vejo muitas pessoas vendendo isso na internet. E acho muito perigoso. Eu vejo que tem que ter a positividade, principalmente, pra que a gente não se conecte na frequência do medo, da insegurança, do desconforto emocional, porque se a gente for ligar a TV e ver as notícias... É só isso que tem. A gente fica triste. A gente tá vivendo um momento do Brasil que, assim, é muito difícil estar bem, né? E se você tá muito bem, ai, deve tá alguma coisa aí, né? Alguma coisa errada, você tá assistindo muita programação aí que não tem que assistir, não é possível, né? Você tá meio alienado. É importante a gente dizer pras pessoas, né? Ó, tá tudo bem ficar triste, viu? Tá tudo bem ter raiva, né? Por exemplo, com esse cenário não... Como não ficar, né, gente? Como não estar... O cenário político que temos, né, atualmente. Já fiquei puta. Aí. Que bom! Que bom! Que bom que você tá com raiva disso! Que bom que você tá com raiva disso! Porque isso não é... Isso retira a passividade. Então, às vezes, a angústia... Ficar angustiado pode ser um lugar interessante porque te mobiliza. É gasolina, é combustível. Exatamente. É uma válvula ali que vai te fazer ter alguma atitude. O problema pode ser exatamente quando passa-se tempo demais aí. Eu vejo como um desperdício de energia e de tempo sentar em cima do problema e, ao mesmo tempo, também não agir sobre isso. Então, ficar com compaixão em relação à situação de pessoas que estão passando por necessidades... E é uma história que ela só muda ali de figura, mas agora é a pandemia, mas tem fome na África, mas tem pobreza na Ásia, né? E você ficar extremamente chateado, vibrando essa chateação na tua vida... Estagnado. Estagnado. Estagnado, sendo que tem saúde, tem comida à mesa, será que eu não pego essa energia, essa carga realmente de compaixão e não transmuto isso e não transformo isso para a ação em realmente melhorar? Eu aprendi muitas coisas na vida passando por situações negativas, que hoje em dia não são gatilhos mais, porque naquela época eu não evitei passar. Várias situações horríveis, né? Sendo uma bicha preta, afeminada, drag queen, muitas coisas atravessam a minha existência. E algumas eu deixei de viver porque muitas pessoas falavam, para com isso, pensa positivo. Eu acho que assim, o positivo, ele é algo muito válido. Porque na verdade, se você não observa aquilo que você está vivendo de uma maneira positiva, você acaba entrando num processo negativo que vai gerar mais negatividade. Isso é fato. Então, por exemplo, eu acho que assim, tudo aquilo que é negativo na nossa vida ensina. Tudo aquilo que é positivo nos motiva. Acho que existem várias situações ali onde não cabe ser positivo, onde cabe a gente viver aquele momento mesmo, assumir que temos negatividade dentro da gente. Nossa vida não é uma linha reta. Temos ups and downs, né? A gente vive muitas coisas. Acho que muitas vezes não convém um conselho positivo. Pense positivo que isso vai acontecer. Seja positivo. Não pensa nisso. Ah, não, seja forte. Acho isso muito injusto. Acho isso muito tóxico. E é algo que falta muito, eu acho que desde a base educacional. Sim, sim. Eu percebo no colegial, quando a gente está no colegial, somos extremamente preparados a passar num vestibular, numa prova. Mas cadê a aula que te ensina a lidar com a frustração caso você não passe? Exatamente. Sempre positiva. Ah, porque eu acho que a negatividade hoje em dia não vai levar a gente a lugar nenhum. Tem que ser positiva a todo tempo. Eu não vou considerar a pessoa otimista, que é positiva. 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 Por quê? Porque eu... Pensei, viu? Positiva porque eu me sinto bela, linda, maravilhosa. Aquela cena famosa de filme, a pessoa acordou e derrubou o café na roupa, e ficou muito pé da vida com aquilo, e o dia vai tomando proporções de coisas ruins que vão acontecendo. E se naquele momento a pessoa tivesse mudado aquela frequência, aquela energia, isso é trocado e saído de boa. Como será que teria sido o dia? O que eu acho injusto é exigir que a pessoa, numa situação mundana, que naturalmente é uma reação dela, por que não se permitir ficar pé da vida? Porque assim, sempre vai ter alguma coisa que não é bom, que não é errado, que é errado numa situação, e quanto mais você enxerga, mais pontos negativos você vai encontrar. Então quando eu convivo com pessoas que são muito negativas, eu percebo que elas não conseguem aproveitar a vida, porque a vida fica cinza. Ela fica toda em preto e branco, sabe? Eu não acredito em pessoas negativas, como você falou, né? Pessoas que são essa nuvem e tal. Eu acredito que a gente tem momentos muito negativos na vida. É difícil não ter momentos negativos nesse país, com tudo que vem acontecendo. Eu acho injusto classificar uma pessoa como negativa. Às vezes a pessoa, infelizmente, passa por mais momentos negativos do que você, do que eu. E aí ela tem mais do que falar, ela tem mais repertório negativo pra falar. Acontece, infelizmente. Por que essa pessoa é negativa? A vida dela levou ela a ter muitas experiências negativas. Mas ela é negativa? Ela se fechou negativa? Acho que isso é afastar a pessoa da gente e afastar a pessoa de uma... Tirar o direito dela de virar qualquer outra coisa que ela queira ser. Sabe? Acho que você acaba fechando a pessoa em negativa. E aí você é negativa, então não quer, você pode vir. Ficar negativo permanentemente é um problema também pra sociabilidade. Cria um problema, porque as pessoas começam a te isolar. Você busca as pessoas, as pessoas não querem mais a sua presença, a sua companhia. E dependendo da negatividade, pode estar também escondido algo um pouquinho mais complicado. Como, por exemplo, a gente vive uma epidemia de depressão. Tem gente que diz exatamente pra uma pessoa deprimida, seja positivo. Você tem que pensar mais pra cima. Gente, é importantíssimo a gente reconhecer a depressão como um problema, como uma patologia, né? Na qual a pessoa precisa de auxílio. Eu creio que não. Por quê? Ah, porque ali só tem coisas boas, energias positivas, então não vai fazer mal a água. Não, acho que não. A pessoa, ela sendo positiva, assim, tudo bem, tem limites, mas não chega a ser tóxico, não. Eu acho que o extremo sempre é uma coisa que a gente tem que fugir, né? Eu, pelo menos, uso isso pra mim. Eu tento fugir do extremo. De estar muito na positividade, muito na negatividade. Negatividade, porque eu acho que ninguém gosta de estar. Mas a positividade também, se você acaba forçando a estar ali, você pode acabar ofuscando alguns problemas que você tem que resolver na sua vida. Na minha infância, eu passei por bullying, né? Um bullying pesado. Uma coisa de, poxa, você não deveria ser assim. Isso é positivo? Não, não é positivo. Foi uma coisa negativa, foi uma coisa de dor. Só que foi naquela hora que eu olhei e falei assim, peraí. Ou eu olho isso de uma maneira positiva, que é o quê? Eu vou aprender aquilo que eu não quero mais na minha vida. Bem, já que eu vou passar por bullying com alguns e por alegria com outros, eu vou ser o mesmo. E aí eu acho que você se torna positivo. Discordo. Discordo? Não, concordo com tudo que você falou, mas o desfecho, eu não acho que você se torna positivo. Acho que você entende um lugar positivo na vida, onde você caminha por ele, transita por ele. Não, você não se torna uma pessoa positiva. Eu não acho que isso não existe. Pensa assim, vamos tentar. Se você pega, e você é você mesmo, porque você encara que em 7 bilhões de pessoas só existe você, você acaba não olhando para o lado para saber o que acham ou o que não acham de você. Você é você. É tão bom você ser você. Então isso é o que eu digo que é o positivo. Porque você não tem que seguir uma regra aqui e uma regra ali. Você tem que olhar para dentro de você e falar assim, olha, eu tenho que vivenciar o que eu sou. Eu não posso agradar a todos. E dentro do que eu sou, existem coisas negativas. Sim, sim. Óbvio. Ótimo, concordo então. Eu sinto que você ressignificou a palavra positivo. Você não usa na sua vida e nem no que você passa para as pessoas, eu imagino, de forma clichê mesmo, que as pessoas pegam do superficial do que é ser positivo. Eu só acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade na hora de falar sobre o positivo para as outras pessoas que acompanham, que buscam ajuda, para que não caia nesse lugar de evite passar por isso. Não chore, seja forte. Com certeza, né? É tirar a oportunidade do outro viver o que muitas vezes é parte do ensinamento do outro. Exatamente. Então, eu também acredito que não existe 100% certo ou errado. E nós aprendemos e evoluímos através de experiências. Eu vejo que existe uma grande responsabilidade minha como profissional da área, mas também de influenciadores que muitas vezes não têm uma formação para orientar uma pessoa que está passando por um sofrimento. Então, nesse tom, eu acredito que existe uma necessidade de uma responsabilidade daquilo que a gente está falando. É importante perceber a quantidade de teenagers que estão no mundo de YouTube, né? Que você também já está estourada no YouTube. O quanto aquilo que eu estou falando pode impactar uma pessoa? Atendo todo santo dia pessoas que se consideram ansiosas. E por vezes, Bianca, eu percebo que é justamente por seguir alguém que tem um estilo de vida perfeito. Por vezes, você não é uma pessoa da manhã e segue uma pessoa que 7 horas da manhã, ela já meditou, já assistiu o sol, já correu. Odeio! Já tomou suco verde do canecão. Eu tenho uma raiva. Entende? Isso te desperta algo bastante negativo. Nossa, horrível. E pra mim, se eu estou num bom momento de vida, eu posso pegar aquilo como uma motivação. Mas aí eu pergunto, em que momento de vida você está? Pelo que você está passando? Sim. Então, pra eu dosar isso até pro meu paciente, às vezes eu falo, olha, tu vai parar de seguir essas pessoas que te geram sensação ruim. Vamos melhorar o teu estilo de vida, seus exames, sua alimentação, suas práticas de dia a dia. Aí eu tenho certeza que os teus olhos olharão de uma forma motivacional. A positividade, ela pode sim vir nesse contexto tóxico de tudo é gratidão e tudo é namastê. Ah, nossa, de gratiluz. Gratiluz, seres de luz, seres amados, bom dia, mundo, sol. Se isso está te fazendo mal, tome a decisão de parar de seguir por um tempo e busque ajuda profissional. Sim, sim. Mas eu acredito também, Bianca, que tem um lugar interessante do positivo que envolve exatamente a gente poder adotar uma perspectiva de esperança e otimismo que não seja ingênua. Há necessidade de você se engajar em si mesmo, com as suas questões, com os seus problemas, mas também de estender isso pro outro. E é aí que está a força da esperança, enquanto solidariedade. Porque eu não posso querer só a minha felicidade. Porque o sentimento de felicidade não é único, ele está aqui, entre nós. Exato. E se eu não me incomodo com o fato de você não estar feliz, eu sou uma pessoa muito ruim. Porque se estamos todos felizes e você não está feliz, a gente está ótimo, está todo mundo feliz aqui mesmo, mas ele não está feliz. As pessoas buscam a felicidade, as pessoas querem ser felizes, assim como eu acho que as pessoas querem ser reconhecidas, querem ser úteis. Quando as pessoas dizem eu quero ser feliz, eu problematizo com elas, mas você quer ser feliz por quê e como? Felicidade não é você ter o melhor carro, mais dinheiro, mais amor, felicidade não é o teu melhor emprego. Por quê, na verdade? Porque felicidade, eu conheço pessoas ricas, que têm família, que têm amor e que não são felizes. Mas elas choram em Paris, né? Elas choram em Paris, mas mesmo assim não são felizes. Felicidade é você dar valor àquilo, é você dar valor àquilo que você vive, àquilo que você tem. A minha única ressalva quanto a isso é que eu acho que estamos falando num aspecto social privilegiado. Por quê? Eu acho que o que foi dito é dito para pessoas que estão num lugar privilegiado, assim, minimamente privilegiado. Você tem que escolher a vida que você quer. Tem pessoas que moram em favela, tem pessoas que moram em palácio. Isso não significa o que vai ser positivo ou feliz. Eu moro num bairro, sim, bom aqui de São Paulo, num bairro que as pessoas pouco se veem entre as suas casas, entre os seus apartamentos. E um dia eu fui na casa da minha mãe, que mora numa região de São Paulo, que não é tão favorecida financeiramente. Eu me lembro que eu passei, eu vi uma sala aberta e tinha um monte de gente assistindo uma televisão imensa, que com certeza a pessoa comprou. Eu olhei e falei assim, como o povo está feliz, né? Porque eles estavam sorrindo, eles estavam felizes e eles não tinham uma condição mais favorecida. Eles tinham a felicidade, a habilidade de valorizar aquilo que eles estavam vivendo. Presta atenção que se você tiver essa habilidade em ser feliz, em valorizar você, em acreditar no seu melhor, a coisa vai acontecer. Eu acho um pouco perigoso. Existem tantas situações ruins em lugares periféricos, né? Pessoas passando por situações péssimas, que não tem o mínimo para sobreviver. Eu acho que o que eu falo é, as pessoas que têm privilégio, né? A informação e ouvem o que você diz, por exemplo, se elas não pegaram o que elas estão ouvindo de você para ajudar essas outras pessoas que estão abaixo na camada da sociedade, é perigoso porque pode cair num lugar, quase uma desculpa, das pessoas privilegiadas pela informação. De tipo assim, imagina, eu ouvi que as pessoas na favela são felizes com o que elas têm, não preciso fazer nada. Mas será que não tem um pouco, se eu pegar e motivar o auxílio daquele que está mais favorecido, e aí a gente está falando um pouco de condição social e tudo, e você falar para aquela pessoa que ela tem que ajudar a outra, será que ela também não está olhando a outra como menos? É, eu acho que para mim complica um pouco mais quando eu começo a entrar em recortes sociais. Eu digo que você tem que escolher na tua vida ser o palco ou a audiência. E aí, quando você fala que o teu caminho depende de alguém, não importa se é outra pessoa, o governo, Deus, a religião, o pensamento positivo, você deixa de ser palco e se torna a audiência, porque você tem que ter alguém do lado. Eu concordo com você que a gente tem que ser quem a gente é, e nisso a gente atinge uma plenitude da nossa existência, mas a gente não pode deixar de lado pessoas que querem ser quem são e são mortas diariamente porque são quem são. As pessoas que têm acesso a essa informação e não são, sei lá, engatilhadas por essa informação, ficam muito bem, eu acho que é uma responsabilidade que elas podem assumir de ajudar pessoas que não conseguem chegar nesse lugar. São pessoas aliadas, aliadas de tantas causas. Eu não dependo de ninguém, eu, enquanto uma bicha, não dependo de nenhum hétero, mas é muito bom saber que existe um hétero pronto para me ajudar caso eu precise. Eu concordo que unir-se a pessoas, a gente tem que unir. Sim, sim. Show. Sim, e não é uma questão de dependência ou de estou acima de você, então vou te servir daqui de cima. Aí é maravilhoso. Toda forma de autoconhecimento traz alguma serventia, mas essas formas não podem ser negligentes com um pensamento crítico, sobre porque eu me faço e você se faz, não é? Não, a gente vive em sociedade, somos seres sociais, produzimos sociedade, somos produtos de sociedade, ninguém se faz sozinho, ninguém chega em nenhum lugar sozinho. Pense positivo e você se tornará positivo e as coisas vão acontecer porque você está pensando isso, é uma forma de maturidade. Eu acredito que a felicidade é um ponto final. Imagina assim uma árvore e aí lá em cima tem o fruto da felicidade. E lá embaixo estão, nossa, poética, eu diria. E lá embaixo são vários frutos que fazem parte da sua vida, que podem te levar àquele sentimento. Então, por que você está focando tanto lá em cima enquanto você pode ir regando aqui, vivendo esses momentos? E até você chegar lá tem tanta folha, tanto galho e você não vive esses galhos, você está logo querendo pular para cima. Sendo que a felicidade às vezes está justamente aqui, ó. Concordo muito porque eu fico pensando que muitas vezes a felicidade aparece como uma idealização. E toda idealização, toda idealização é algo inatingível, né? É algo que você olha e fala, ó, né? E aí é um lugar do perfeito. E o lugar do perfeito, ele sempre é arriscado. Porque a ideia de perfeito faz com que as pessoas comecem a acreditar que elas são exigentemente especiais. Como assim você é especial? Porque a ideia de ser especial começa a criar uma comparação. Então é aquela história, né, de novo, da felicidade do outro ser melhor que a minha. O outro é mais feliz, eu não. O outro é melhor, eu não. Começa a criar comparação e hierarquização. E outra, é muito engraçado, é muito curioso pensar como as pessoas esquecem que não dá para atingir essa plenitude, uma vez que estamos em sociedade, convivendo sempre em grupos e sempre atravessados por várias situações. Se a gente vivesse sozinho numa ilha, talvez a gente conseguisse chegar a uma plenitude de felicidade. Sou eu comigo mesma ali, até só também não fazer muito exercício de autoanálise, né? Se eu ficar ali na alienada, eu vou ser muito feliz na ilha deserta. Eu acho que a vida é um equilíbrio de tudo, né? Concordo. É, eu acho que é nesse sentido que a positividade vem também, que é o que eu acredito. Ela entende, sim, que você vai viver os momentos que você vai estar triste, que você vai chorar, que você vai ter uns sentimentos de qualquer ser humano. Porque ser ser humano não é ser super-herói, mas é você se observar, se olhar com as suas inquietudes, é se olhar com os seus medos, é se olhar com as suas sombras. Mas, diante de todas as situações que você vai passar, você vai viver elas, vai vivenciar, mas não vai permanecer nelas. Eu penso que assim como querer ser positivo o tempo todo é um problema, ser negativo o tempo todo também é. Mas ser negativo de vez em quando pode ser uma coisa legal. Por quê? Por exemplo, planejar algo, pensar em planejamento, pensar em um processo e considerar problemas nesse processo, considerar que coisas não irão acontecer nesse processo, significa de alguma forma ser negativo. Você está esperando um problema. Você está esperando, considerando que algo ruim pode acontecer. Isso é valioso. Isso é muito valioso. Porque quando acontecer, e muitas vezes acontece, na verdade a maioria das vezes acontecem coisas que você não esperava, que você não planejou, e você, opa, pera, eu tenho um problema aqui. Isso é uma maturidade. Bom, depois de escutar que minha felicidade é irritante, hoje ouvir que minha positividade é tóxica, eu desisto dos seres humanos. O que você acha disso? Se ela está dizendo, poxa, dizem que minha positividade é irritante, e agora eu descubro que ela é tóxica, eu acho que ela tem uma ótima oportunidade de olhar para si e problematizar o que será que está acontecendo com a positividade dela. O que ela está fazendo para causar esse desconforto. Isso. Mas também atribuir essa culpa só, necessariamente atribuir essa culpa a ela, não. Acho que é só o exercício dela entender onde está o erro. Está no outro, está em mim. Por que que isso está sendo irritante e por que que ela está surpresa daquilo que ela está sentindo ou daquilo que ela vive ser chamado de tóxico, né? E também quem é essa pessoa que falou isso, né? Porque às vezes é uma pessoa que também está num buraco, né? É. Tentando carregar alguém junto com ela. É. Aí tem que ver também quem é essa pessoa. Mesmo quem mora em uma casa pequena precisa ver o lado bom da pandemia. Fecha aspas. Existe uma socialite. Não. 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 Não é assim. Não tem lado bom aí. Você mora numa casa pequena, você tem que pegar e ficar meio bravo mesmo. Porque assim... E a socialite, ela não teve a mínima noção. Eu estou muito chocado com isso aqui. Ela não teve a mínima noção. Desculpa. Não sei nem quem foi. Lado bom da pandemia. Lado bom da... Existe um lado bom da pandemia? Existe. Existe um lado bom da pandemia. Acorda para a vida. Sabe? Porque o medo bateu na porta de todos nós. Ah, eu sou espiritualista e não tive medo de morrer? Lógico que tive. Entendeu? E na hora que eu pensei assim... Posso morrer? Ah, minha vida mudou. Minha vida... Aquela pessoa que era mais ou menos, eu já cortei. Aquela que estava me enchendo, eu cortei. Eu concordo. E eu concordo também que a pandemia abriu muito, pelo menos, o meu olhar, para pessoas que sempre estiveram confinadas dentro de suas casas. Porque não podem ser quem são. Mulheres trans, bichas afeminadas, pessoas pretas, que evitam sair, evitam ir para o shopping, evitam ir para qualquer lugar público, porque sabem que aquilo vai ser um choque na sociedade. As pessoas precisam entender que todo ser humano é um ser divino. Não tem diferença. Todos somos divinos. Algum recado para a socialite? Quer dar um recado para ela? Então, né... Ah, minha filha, me dá um pouco de dinheiro, sabe? Dá dinheiro para a gente. Está tão bom assim, né? Dá dinheiro para a gente. Assim, não tem nem o que falar. Pensando em dar um follow, em todo mundo que me estressa, cansada de ver essa gente sonsa, atrapalham minha evolução espiritual. Acho chique, sinceramente. Ai! Você achava uma boa forma de atingir uma positividade? Eu acho que, na verdade, eu não me manifestaria dessa maneira, né? Dando um follow? Não, nem de escrever sobre isso. De que eu vou dar um follow em quem me estressa, porque eu acho que eu vou estar usando a minha energia de uma maneira que eu não preciso, não necessito disso. E quando a gente precisa fazer, de fato, jogar para fora? Porque, por exemplo, ela diz, atrapalham minha evolução espiritual. É meio puxado, né? Colocar uma pessoa à responsabilidade por atrapalhar a sua evolução espiritual como se ela fosse culpada do destino, do seu espírito, da sua luz. Esse termo evolução espiritual também é um termo muito falado, né? Nas redes. E, na minha concepção de ser positivo, isso é uma coisa que te coloca como um ser grandioso em detrimento das outras pessoas. E, na verdade, a gente não é. Nem tudo que se possa se refere a um termo de fato. Então, eu acho que nesse termo, assim, da pessoa querer se colocar a positiva de qualquer jeito e evoluída de qualquer jeito, ela acaba afastando o real sentido de ser positivo. Que é, na verdade, você ser simples e humano como qualquer outro. Sim. É, eu acho que dar um follow, a primeira parte que é dar um follow em todo mundo que me estressa, acho legítimo. Gente, me estressou, eu vou dar um follow mesmo, e é isso. E também acho legítimo dar um follow em pessoas que não te agregam, ou então te engatilham, né? A galera que é muito positiva, que acorda às seis horas da manhã para malhar você, essa pessoa. Eu acordo de manhã porque eu faço rotina matinal. Nossa, eu te dou uma follow agora. Se os seus seguidores se sentem motivados quando você faz isso, ótimo. Sim. É sobre isso. É. Se tem alguém lá que se sente engatilhado porque teve seis horas da manhã maravilhosa, com o cabelo solto, linda, malhando, para de seguir. Eu não te chamaria de positiva, eu te chamaria de muito legal. Muito legal? E muito bonita, inclusive. Obrigada. Muito parecida, inteligente. Ah, você também é. Positiva, acho pouco, entendeu? Acho pouco. É isso. Vamos expandir esse termo. Vamos expandir esse termo. Vamos expandir. Você também acha. Criança. Trangente. Ah, foi meu, viu? Foi tudo. Obrigado. Amei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.